Náuseas, tosse, garganta arranhando e muita febre. Dá pra saber o que é? Ah, eu acho que não, porque tem muita doença que a gente tem que procurar um especialista pra descobrir, porque tem várias doenças que pode ser, né? Isso mesmo. E foi nesse tipo de confusão que o Guilherme se viu no fim do ano passado, teve todos esses sintomas e achou que era Covid. Eu tava passando mal no serviço, né? Aí o pessoal de lá pediu pra gente ir pulpa, que acharam que era Covid. A gente foi, fez o exame, tomou soro na veia e deu um falso negativo. Aí mandaram pra casa, ficou 14 dias testado, deu dor de barriga, bastante náuseas, febre. Isso foi constante durante 14 dias. Aí depois foi só apenas uma virose mesmo. O Rodrigo também entrou numa dessas. Mesmo sintomas e mesma confusão, a Covid era o maior medo. A gente pensa assim, ou é uma gripe forte ou estou com Covid. Até porque eu já tive Covid em 2021 e eu já sabia como eram os sintomas. Embora pra mim os sintomas foram leves, mas eu comecei a perceber que as características eram um pouco diferentes. Embora não dá pra saber só através do exame. E aí esperei o período que o médico pediu, né? De 7 dias. Fiz o exame, deu negativo. Era virose, felizmente. Às vezes o pessoal brinca, quando não tem diagnóstico é virose. Não. Virose é um grupo de agentes que tem como a gente fazer o diagnóstico através de testes específicos pra mapear os vírus. Sempre quando o corpo é invadido por um vírus, nosso corpo responde. E isso produz anticorpos. Então existem duas formas de identificar um vírus em exames. Através da presença dele, que é um antígeno, ou através da defesa do corpo, que é o anticorpo. Além das chamadas viroses que nós estamos acompanhando nesses casos da reportagem, a dengue é outra doença que costuma provocar sintomas semelhantes ao da Covid-19. O que é importante saber é que em cada um desses casos, o diagnóstico médico é indispensável. É ele que vai indicar qual é o melhor tratamento, a melhor saída para essas debilidades. A febre é um dos sintomas mais comuns entre a maioria das doenças. Então assim, é fundamental passar pelo médico para diferenciar qual seria a hipótese diagnóstica e fazer um tratamento mais guiado, mais específico. Mas então, como diferenciar as doenças? Covid-19, uma doença, uma síndrome gripal, geralmente a maioria, o mais comum, febre, mialgia, tosse, seca, falta de ar, perda olfativa e distúrbio gustativo também. A virose, que é a gastroenterite viral, dor abdominal, diarreia, náuseas, vômitos, febre, mialgia também, dengue, febre, mialgia, dor retroocular e podem aparecer manchas vermelhas no corpo. O sul de Minas tem mais de 734 mil casos de Covid-19 e mais de 9 mil mortes pela doença. Com tanta ocorrência, a confusão e o excesso de informação faz o medo do vírus ou dos vírus crescer. Mas é como lembra o professor, a orientação segura pode salvar. Hoje em dia a gente vive assim, um acesso a informação muito grande, mas não necessariamente essa informação é de qualidade, ela é qualificada. Às vezes a pessoa digita num ambiente de busca da internet determinados sintomas e aparece uma doença e ela acha que tem aquilo. Pode ser que seja uma doença grave e que ela está subnotificando ou pode ser uma coisa simples, que ela vai ficar preocupada achando que é um câncer, achando que é uma doença grave. Então o mais importante em saúde é que a gente possa se munir de ações de prevenção e de consultar sempre um profissional de saúde quando a gente tiver dúvida.